A CIDADE NO BRASIL Um novo rosto, um novo céu que nunca vi Dir-me-á a quem pertencerei Quem sabe se haverá um sonho só para mim Quem me espera onde nem eu sei Ouvir o espírito entre eles Para onde vou eu partir? São tantas vozes, mas vou descobrir Não dá para voltar, nem para temer Passou, passou, agora vou partir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL